É, chegou na dois, bota mais uma no paredão, cachorro! O armamento dela é a bunda dela, o armamento dela é a bunda dela Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada Quando ela epina a bunda e começa a atirar Epidou, atirou, atirou Isso, gostou, vai, vai Manda no solo, no solo, no solo ali, isso Chegou o seu momento, seu momento é agora, epina a bunda A sua bunda é a arma e você vai atirar É guerra mundial, não é mundial, não é, é mundial E isso, ó, 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 ó Caraca Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, bazuca Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, bazuca Quando ela epina a bunda e começa a atirar Isso, não para, não para, menina Vai E pirou, atirou, 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 atirou Vai